Novinha que tá no baile, aproveita que a hora é essa D.W. que tá cantando, novinha pode ser a hora Atenção, mulher solteira pode vir chegar pra cá Ai caralho, o que que é isso!? ela me deixou extigado Ai caralho, o que que é isso!? ela me deixou extigado mamando pra caralho Mamando pra caralho Ela escorregou a boquinha Fazendo fa... Mamando pra caralho Mamando pra caralho Ela escorregou a boquinha Fazendo fa... Aquele que desce seco E só tem molhado Mamando pra caralho Mamando pra caralho Ela escorregou a boquinha Fazendo fa... Novinha aqui tá no baile Aproveita que a hora é essa Novinha aqui tá no baile Aproveita que a hora é essa D.W. que tá cantando Novinha pode sentar Até só mulher solteira Pode vir chegar pra cá Joga pra cá Ai caralho o que que é isso Ela me deixou estigado Ai caralho o que que é isso Ela me deixou estigado Mamando pra caralho Mamando pra caralho Ela escorregou a boquinha Fazendo fa... Aquele que desce seco E só tem molhado Mamando pra caralho Mamando pra caralho Ela escorregou a boquinha Fazendo fa... Aquele que desce seco Mamando pra caralho